Já garante por ali Um Silencer com todo o seu potencial Ganha bastante dano com a Trawranger Interessante, né? Interessante como a New B já vai moldando a sua estratégia E a ANP tem como uma estratégia bem tranquila de Shadow Demon e Luna Vamos ver como que eles vão lidar com isso, né? Como a equipe da New B vai lidar com isso Reserva o tempo A equipe da ANP vai utilizando do seu tempo Eu quero ver como que a ANP vai moldar o seu draft, né? Eu já tô prevendo... O Slada do SVG que deu tão certo na última partida contra a MVP Eu já tô prevendo talvez o Invoker do Eternal Envy Como próxima escolha da equipe da ANP A não ser que a New B agora garanta esse Invoker A equipe da ANP utilizando bastante do seu tempo Garantem o potencial e o potencial de iniciação do Batrider E agora é hora da ANP com essa próxima escolha Vamos ver o que a equipe da ANP traz pra gente Darksear Darksear é a escolha da equipe da ANP Então não, não vem com a escolha do Invoker do Eternal Envy A New B agora tem Essa chance De retirar esse herói que o Eternal Envy vem utilizando tanto Na composição da ANP 10 segundos remaining 5 segundos remaining Reserve time A equipe da ANP A equipe da ANP vai utilizando bastante do seu tempo Pra essa escolha de Ban Eles retiram o Dragon Knight Dragon Knight retirado pela equipe da ANP É hora da ANP Agora com essa última escolha de Ban A não ser que eles coloquem ou o Batrider Ou esse Silencer na rota do meio A ANP precisa do seu herói da rota do meio Eu acredito até no Silencer na rota do meio 5 segundos remaining Reserve time Eles retiraram esse DK Talvez nesse pensamento Porque o DK com o sopra-fogo Reserve time É bem chato e a ANP retirar a Medusa Alchemist é a escolha da ANP Então o Silencer encaixa nessa rota do meio sim Não seria um herói assim Jogar fora na rota do meio Contra um Alchemist Alchemist provavelmente executado pelo Eternal ANP 10 segundos remaining Morfling Morfling é a escolha da equipe da ANP Eles trazem o Morfling pro jogo Morfling pro jogo Na mão do SCCC Eternal ANP já garante o seu Alchemist E o Kaka com o Silencer realmente Então Ogri e Silencer são os suportes da Newby Enquanto na ANP Slarda e Shadow Demon Composição da ANP variou No Darkseer E no Alchemist Pro último jogo contra MVP Phoenix Bora pro jogo Bora pro Dota Dota de qualidade na tela para os senhores A Noma de TV não perde Um lance Da Major Brincadeira A gente perdeu alguns lances Porque jogos simultâneos A gente não tem Essa Essa equipe tão larga assim Mas A gente não perde no lance Naquilo que a gente Traz pra vocês Então vem com a Noma de TV Vem com esse dotinho de qualidade Da Major de Boston Jogador com mais vítimas Aos 10 minutos 10 minutos Vamos acreditar no potencial do Kaipi Equipe que matará o primeiro Rocham Vamos pro... Newby Qual equipe vencerá Newby Quando teremos a primeira vítima da partida O primeiro abate 3 e 6 minutos Vamos assim Vamos de 3 e 6 minutos Bora pro jogo NP vs Newby É a equipe da NP Que vem de Eternal Envy Com o seu Alchemist Nós temos o Darkseer Na mão do MSS Shadow Demon Vem com o Rose E a Luna Vem com o AUI E o SVG Vem com o seu Slardar Na equipe da Newby Nós temos o Silencer Com o Kaka O Mothlin É a gotinha d'água Com o SCCC E o Nine Não Nós temos o Faith Com o seu Ogri E o Nine E agora enfim Com a sua Draw Ranger E o Kaipi Vem com o Bat Rider Bora pra partida Bora pro jogo Dotinha na tela Dota é o que interessa O resto Não tem pressa AOI Vai ter briga Tempo de mudar aqui O derramamento de sangue ainda Será que Será que Será que Será que Tá por cima Runa de recompensa O MSS poderia ter tentado Forçar isso Mas não SCCC Garante a sua Runa de recompensa Rota do meio Rota do meio O embate Fica entre o Mothlin E o Alchemist Vai sempre com a ajuda Casual do Faith Já chega por ali E fala Opa Bom dia Alchemist Tô chegando aqui Só pra te encher o saco Toma aí uma Bordoada Nessa cabeça Como já diria a Edrons Pleu Só que não rolou Os dois Pleu Ainda não Pleu Pleu Embaixo Kaipi Sendo zoneado Pelo Rose Rose trocando Desculpa Ui Tá esquecendo De farmar o Ui Kaipi Recuando Nesse momento Baxia Do MSS Lá pelo Topo SFD Vem pra ajuda Também Faith Chega Carapaça Esmagamento Faith Um pouco longe Demais Você é batatão Mas Pera lá Chega o U9 Por ali Pra Posicionar Um pouco Mais de Harass E principalmente Nisso Taipi Balsam De cor Aqui por baixo Mothlin Do SCCC Executando Seu trabalho Na rota Do meio Eternal Envy Utiliza O spray Ácido Fazendo Seu trabalho Aqui na Rota Do meio Eternal Envy Vai Finalizando Algumas Criaturas Lá por cima SVG Esmagamento Pra cima Do Faith Vem por ali A maldição Arcana SVG Primeiro abate Do jogo Errou Sangue V Primeiro abate Fica com Kaka MSS Pode ter A mesma Sorte Não Consegue Sutar Vai embora Por ali O MSS NP Entrega A vida Do SVG De uma maneira Contestável Jogada No mínimo Esquisita Por parte Da NP Muito Agudo Por ali Esse Slard Errei Errei Rastro de chamas SVG Desculpção Pode dar certo O abate Agora pra cima Do Kaipi Ai o Lunaro Dano é alto O Kaipi Fogo de fada Não salva A vida dele Kaipi Abatido Aqui por baixo Também Não deixa Barato O SVG Contaciona E garante O abate Por cima MSS O zoneamento Do Kaka É muito chato Com essas Glaives Da sabedoria Tem que tomar Cuidado Por ali O MSS Ele é forte Lá por cima Quem chega Por ali É o Ogro Sede de sangue Sobre Essa Draw Ranger Que vem finalizando As suas criaturas Alchemist Não está tendo Uma rota Tão fácil Assim Já rotaciona Com a sua Garras de ferro Vai para uma Possível floresta SCCC Com um domínio Interessantíssimo Da rota do meio Garante agora Uma garrafa E olha o Betrider Na palma pegajoso Vem sendo estacado Ele quer encontrar O stack Ele quer encontrar Ali os acúmulos Desse Alchemist Mas não foi feliz Na sua rotação O Betrider Novamente bem avançado Na palma pegajoso Volta do meio O SCCC Vem fazendo O seu trabalho Finalizando Bem as criaturas Tem a forma De onda Ali o SCCC Ganhando ali 9 de dano Trocando Eternal Wave Não é melhor Das escolhas Nesse momento Trocar o Eternal Wave Com o SCCC Esse meslada Vem sendo zoneado O SVG É complicado Para ele Contra o Kaka Crapa Cionica Dupla Em cima Das criaturas Drone Ranger Vem fazendo O seu trabalho Na rota Do meio Garante uma runa De recompensamento Lá por baixo O Eternal Wave Garante uma runa De regeneração SVG Silencer Slard Faith Esmagamento Vem por ali A maldição Arcana Rajada de fogo Controlou SVG O dano é alto Sobre ele Tá pegando fogo Bicho Tá tentando se teleportar Mais um Não Faith Kaka Vai recuando Faith Não acreditou Na chamada Não acreditou Na cal E não executou Aquele último ataque Aquele ataque De misericórdia Sobre o Aislarda Do SVG E o Silencer Acaba Prefiro morrer Que perder a vida Se mata ali Na floresta Eternal Wave SCCC Teleportando aqui Na rota do meio Com a garrafa Em seus pés Kaka Já enche A garrafa No Mothling Tinha na observadora Malsão Arcana Posicionada Forma de onda E o SCCC Finaliza ali As criaturas Rose Kaipi Um pouco mais atrás Fazendo seu trabalho Shadow Demon Rose Disrupção utilizada Capturado de almas Também vem Por ali passando Seu veneno Raio lunar Kaipi Rastro de chamas Recua Mas olha a rotação Pecado no olhar Da dupla de suportes Da equipe da NP Será que eles conseguem? Por ali Malsão Arcana Passa o Hadouken O Sátiro foi comprado E o Ai Por aqui Rose Já perdeu a sua vida E o Ai É o próximo Glaives Da sabedoria Últimas palavras Fica caladinho E o Ai Vai tentando bater Em retirada De alguma maneira Kaka já está Cortando por ali Abate duplo Pro Kaka Foi comprado Tenho certeza Que Esse Sátiro Foi comprado Do primeiro E o Kaka Acumula Por ali A sua inteligência 3 barra 1 Quem diria O Kaka É quem vem finalizando Mais heróis Por enquanto E olha o SVG Ousadia É alegria É SVG Não Opa Sátiro agora Deu uma ali De Não estão pagando Bastante Para mim Fazendo seu trabalho Lá por cima Luna Abate A Draw Ranger Draw Ranger Na rotação Da equipe Da NP Abatida Lá pelo topo Enquanto eles vão Para cima Do Slarda SVG Tentando seu teleporte Mas o Kaka Mais um abate Para ele Oito De inteligência Roubada Estrutura lá por cima Fortificada Bat Rider Vem com seu rastro De chamas Na pompegajudo Sendo destacado Eterna One Está de maneira Lateral Ali farmando Mas não vai querer Brigar contra o Kaitei Agora nesse momento Não Fortificação Utilizada Já foi utilizada Lá por cima A Torre do Topo Sendo demolida Enfim Abatida Vai ser 60 E não vai Fazendo seu trabalho Draw Ranger Unite Bat Rider Kaipi Vamos abraço Caras E morrer Perguntou Se no céu Tem fogo Tá pegando fogo Bicho E morreu SVG Radiance Drow Ranger Unite Amor do Kaka. Nessa é uma Alchemist, Batrider. Na palma de pegajoso, mas a Luna tá por trás. Luna por trás, não sei se é a melhor das escolhas por aqui. Vai tentar sair o Kaipi, tá pegando fogo por ali. Disrupção um pouco mais atrás. É pra cima do Mothling. Aí o Luna, SVG. Na palma de pegajoso, pega seu nível 6, agora o Batrider. Drowranger lá por baixo. Ogro. Posiciona para vir uma sentinela reveladora. Mothling vem finalizando as suas criaturas na rota do meio. SVG. Sede de sangue. SCCC vai tentar trocar. Eternal Envy ligou a Fora Química. Não quer saber de brincadeira o Eternal Envy. A.Y. Dyer's top tower is under attack. Dyer's structures are fortified. Votação por aqui. Últimas palavras. SVG vai ter que ficar ladinho por alguns segundos. SCCC já chegando com ousadia por ali. Eternal Envy. Lá por cima. E UI. Kaipi. Rastro de chamas. Raio lunar. Sabe o que tem fundido ali do Batrider sendo muito forte. Rajada de fogo. Eles só querem a torre. A fortificação é gasta. A equipe da Newby já vai pensando ainda no tanto objetivo. E abate mais uma torre. Batrider. Onze segundos para esse rastro de chamas. Luna. Já cepo nas canelas. Corre por ali enquanto retira o seu bracelete. Agora o Eternal Envy. Draw Ranger. Esmagamento. Unine. Está chegando agora de surto. O MSS. Teleporte. Tem vácuo? Tem vácuo. Vácuo para parar. Unine tentando correr por ali. Silencia. Agora esmagamento. Complicou para essa Draw Ranger. Pega fora de posição. e a matida. Vantagem de ouro nesse início de jogo. Acima dos 2.500 ali. 250, peço perdão. Para a equipe da NPI. A vantagem de SP em 500 para eles. Do Wukings. Do Sátiro. Para zonear o SCCC. Slarda. SVG. MSS. Eternal Envy. Fazendo o seu trabalho por aqui. Faith. Sede de sangue. Baixo do Slarda do SVG. Dain's bottom tower is under attack. Sem maiores problemas. Vem finalizando algumas criaturas. Batendo sobre a estrutura também. Chega por aqui agora. Unine. Pô da sua missão. Não quer saber de mais nada. E dentro das minhas enganações. Depois dessa fumaça da enganação eu falo. Vem fumaça da enganação agora pela equipe da NPI. Kaipi. Com o laço. Pegou o A.U.I. Ele pode ligar o Eclipse antes. E o A.U.I. Laço para cima dele. Últimas palavras. Vai ser silenciado. Não vai ter chance. Forma de onda. A SCCC garante o abate. Slarda vai querer responder com alguma coisa. Parece que não. Mais inteligência que acumula o Silencer. E... Galo? SCCC que encontra o Correio. Pode ser pego também. Ele não tem ali a sua ilusão para sair. Mas já vai recuando. Estava falando ali, né? Dentro das minhas narrações eu ainda não tive a possibilidade de mandar os meus pêsamos. E é interessante a gente fazer isso apesar de toda a mídia já vem fazendo isso. De todo mundo, né? Nas redes sociais. Mas... É sempre interessante a gente trazer essa palavra de conforto. Essa força, né? Realmente é o que a hashtag diz. E é o que todo mundo, todo o Brasil sente, todo mundo sim sente que é a força para a Chapecoense e para as famílias. Então, aquele força Chape aí para a galera. Todo mundo se sentiu triste nesses últimos dias. Então, o Sangue V também manda aí a sua força e a sua energia positiva para a galera, para as famílias e para todos os torcedores, para todo mundo do Brasil que se sentiu abatido, ficou abatido nesses últimos dias, né? Ficou... A gente fica triste, a gente fica bem triste. Não é um esporte eletrônico, futebol, mas é uma mania nacional. A gente fica triste, muito triste por isso que aconteceu, não só por ser o futebol, mas por ser, por ser seres humanos. Então, a gente manda aí essa energia positiva, todo mundo com o bracinho lá no alto, mandando essa energia positiva. Norma de TV também está do lado dessa... dessa corrente para frente, né? Que todo o Brasil fez. Mas ali, fumaça da enganação pela equipe da Newby, Kaka vem agora, SCCC, fumaça da enganação, eles querem encontrar alguma coisa. EY, chegando por aqui, Kaipi, querendo alguma coisa, raço de chamas, ele já se revela por aí, enquanto o roxão vai sendo feito pela equipe da Newby na calada da noite. Na calada da noite, a Newby não quer saber de nada, vem para o garotinho de pedra e não tem resposta da NB. Illusion. Loshan has fallen to the down. Immortality. Morflin. Why? CCC. Vantagem de ouro atualmente acima dos 500 para a equipe da Newby e a vantagem de XP acima dos 1000. E é interessante para a equipe da Newby essa vantagem porque tem um Alchemist na equipe da NP, que ainda não disparou no patrimônio. Forma de onda. Vai ser explodido. O Rose não teve a menor chance. Dyer's bottom tower está under attack. do mesmo jeito do mesmo jeito que é bom finalizaram o Shadow Devil abre aí uma janela para a equipe da NP sem silêncio global na Newby. Mas olha, o que encontrou por ali a Newby está 10 acúmulos e vai executando eles com total tranquilidade. E o High lá por cima. Dyer's top tower está under attack. Linha no meio SCCC Teleporte Linha lá por cima o laço em cima do SVG não tem chance nenhuma também o SVG finalização na mão do Kaipi. Luna indo para sua lança dracônica a Luna tentando crescer nessa partida o interessante realmente é que o Silencer está conseguindo destacar algumas inteligências alguma inteligência ali com com o seu roubo Runa de Ímpeto O dano do Silencer é muito agradável à equipe da Newby Acabei fazendo seu trabalho Estou rebatido aqui por cima Finalização de estrutura sempre muito bem vinda para a equipe da Newby e o SCCC está indo direto para sua shotgun E não Eterno Envy não vai para a build de esplendor Ele vai para a build de briga O que atrasa um pouco mais o farm dele Fumaça da enganação Slard ainda não tem a sua ataca de translocação Batrider não está aqui por baixo Eles vão para cima Mothlin Será que eles controlam? O Mothlin tem a sua cópia para tentar sair E ele vai embora Simples Tranquilo E essa é a escolha do Eterno Envy Não sei não Comprou mais alguma coisa por aqui Ele vai para Mjolnir Direto para essa Mjolnir Ok Então Envy fazendo uma escolha diferente para o seu Alchemist Slagamento SVG Lá por baixo o SCCC Kaka SVG próximo da sua adaga da translocação Enquanto a Draw Ranger retira a sua lança Daya Daya middle tower está under attack Daya Adaga na mão do Slagda Daya middle tower está under attack o Daya o o o Envy o o o Mas isso pode acabar sendo um tiro no pé na estratégia da equipe da NP. Laminetere agora na mão do Moflin. Moflin já de Laminetere, ele explode o Alchemist. Fumaça enganação, querem brigar. Apresentar essa adaga de translocação do SVG. Moflin não tá na briga, mas o laço é pra cima do Eternal Wave. Explodido por ali, o Shadow Team, a briga continua. Eternal Wave controladinho, põe na tela, hashtag controladinho. Eternal Wave não tem chance. New B, a vassaladora, um cara interessante. Acaba com qualquer chance da NP nessa briga. Ainda vai farmando por ali. A equipe da NP foi muito rápido, foi como um flash. O Shadow Demon foi pra outro espaço. Oh, meu Deus. New B, a vassaladora. CCC. Lá por cima, o U9. Luna do AUA vem fazendo o seu trabalho na rota do meio. Ironar pra parar por ali. A ilusão do Moflin. A vantagem de ouro é de 4.000 pra equipe da New B. E a vantagem de XP em 5.000. E olha o Batrider. Marotamente não. Fica. Somente que nisso ele já se teleporta e vai embora. Tem uma runa de ímpeto por aqui. Runa de ímpeto pro SCCC. Tem um Envy. Caca. Fazendo seu trabalho por aqui o SCCC. Abrindo essa visão. Não tem por ali. Creeps ancestrais. Não tem criaturas ancestrais. A Luna vai precisar de uma BKB, né? Porque é o SCCC. Simplesmente um monstro, olha. Olha o bicho vindo. Esmagamento. Laminatéria. Rose tentando se manter vivo. Forma de onda. Copa adaptável. Chega por ali. O laço sobre o MSS. Pegaram esse Daxia. Não vai ter a menor chance. Ele tá morto. O SCCC. Dando muito trabalho para a NP. SVG. Perseguindo. Caca. Cajado de força. Consegue. Debandar. Bem jogado pelo Silencer. Caca. Sai ali da linha de fogo da equipe da NP. Meccans agora retirado pelo Ogre. O Ogre retira sua Meccans. Lá por cima o SCCC. E o Ai. Volta pra volta do meio o SCCC. Faith. A adaga de translocação agora para o Alchemist. Mas é a grande pergunta que eu faço aos senhores aí do chat que tudo sabem, né? Aquele chat que tudo sabe. Aquele chat 10k de MMR. Beleza. O Alchemist tem uma Mione. Ele tem por ali um bracelete. Ligado o bracelete ele vai para 1.800 de HP. 11 de armadura. Enquanto o courier ainda é finalizado pela equipe da Newby. Mas 11 de armadura. Mas ele ainda é muito frágil. E a briga lá em cima. Pegaram o Shadow. Rose. Tá morto. Ó chat que tudo sabe. Vocês não concordam comigo? Essa eu gosto. A única build. A única escolha de itens alternativa. Enquanto lá embaixo o Caca pode acabar sendo pego. Caca. Se utilizar bem o seu caixa de força. Eternal Envy. Últimas palavras. Vai tomando tapas do Caca. Eternal Envy. Acabou a fúria química. Eternal Envy vai ser solado. Não. Por muito pouco não é circo de soled. Eternal Envy. Eternal Envy. Olha o tempo que o... Olha o tempo que ganhou. Um Caca. Botando o Eternal Envy para correr. A única escolha de itens que eu gosto para o Alchemist que é alternativo. É aquele brasão solar né. Que você faz aquela... Aquela escolha para... Para o dano da mistura instável. E para o dano de right click. E aí você acaba ganhando uma sobrevida. Uma certa amadura. A esquiva né. Que é muito interessante. Mas não me agrada muito essa Maelstrom com bracelete e adaga de translocação não. Sinceramente. É muito frágil o Alchemist. Subindo por aqui agora a ilusão da Drow. Drow Ranger. 2.100 de ouro. Fumaça de enganação. Tem um garotinho de pedra vivo. Tem um champ vivo. Alchemist está aqui por baixo. Eternal Envy. Não pode bater de frente com o Caca porque o Caca quase solou ele. Tem que tomar com muito cuidado o Eternal Envy. Rastro de chamas. Chegando por aqui o Caipi. Tentando encontrar alguém fora de posição. Chamas da visão verdadeira na mão do Ogre. Fumaça de enganação da NP. NP bate essa fumaça querendo encontrar. Batrider foi quem ficou para trás. Mistura instável. Eles tem visão Caipi. Foi pego. Caipi. Tá morto. Respondem ao abate da torre do meio. Curdu Dion молодa. Mas o Shimik. Deтов00. Mas a Defendem da XP. 3.100 de ouro. De bom. 2.100 de weapons. Agora 12.000 de gems. 9.10 de ignite. E apenas 15.5 empatadas degro하게 por nós. Tenho gostoso de comprar um dor. A som dos tonelés caso não no board? énormément cre Argent. O Clube sobre pra fora. 2.100 de armas. 2.100 de armas e gold. Outro demons. Mothling do SCCC Vai encontrar com a Luna Já recoa por ali a Luna E o Nine entra dentro do Covil do Rocham Vem solando por ali o garotinho de pedra Alchemist Não acha Criaturas neutras Criaturas necessárias Agora o EY acaba em Ah, esse do mortal para o SCCC Tem uma runa de dano duplo Talvez um momento para eles O SCCC já vai Rotacionando lá para a rota inferior Machado ilusório na mão Do Kaka Kaka com patrimônio excepcional Vai abater a torre Abate a torre por exemplo O Shadow Zip Poderia ter negado a equipe da Newby Preferiram nem tentar SVG Batrider Vai retirar essa visão agora Da NP Far Ranger O SCCC indo para uma esfera de Linkins Retrocedendo na sua escolha de itens Ele está sob ataca Lá em por cima o Eternal Heavy agora com a sua BKB Eternal Heavy foi para a escolha de BKB Evitar esse dano mágico do SCCC E ele tem por ali o Capataz Cobalt A criatura mais vida louca do Dota Para quem não conhece Prazer Capataz Cobalt Taca Vem finalizando algumas criaturas Capataz Cobalt Eu estou falando que ele é vida louca Capataz Cobalt Carjeta de força Ligou a fúria química E mistura instável Maldição arcana Transloca por ali Será que o Kaka agora é solado Chega o Kaipi Laço em cima do Eternal Heavy Eternal Heavy Tudo isso por um Silence BKB ligada O teleporte mais o dano é alto Eternal Heavy Falou abraço Mando falou abraço Queria a vingança O Eternal Heavy E foi com tudo Agora Pra cima do Silence Falou abraço Já começou a falhar E aí uai Por ali Falou que é adaptável Desculpa se é um Rose MSS Eles vão pra cima Eternal Heavy Tá aí o dano Tá aí o dano Que o Eternal Heavy tem Eles vão pra cima Silence Global SCCC Muito dano Por parte do Eternal Heavy Querem brigar ainda Eternal Heavy Tá aí Nunca Critiquei Sempre fui fã Eternal Heavy Caca Pode ser pego SVG Cajado de força Svd vem chegando Esmagamento sobre o Caca Por aqui MSS Rose Capturador de almas Caca Opa Subiu o terreno E levanta o cajado de força Cajado de força Olha o bicho vindo Slarda Chega por aqui A Luna Eles vão atrás Caca Ai o Lunar Caca SVG O bicho vindo Moleque Não consegue ir embora Agora O Silence Disrupção gasta Por que Não consegue ir embora Dyer's middle tower Has fallen Ter uma wave aqui por cima E o I Vantagem de ouro Caindo A equipe da Newbeak Construiu uma vantagem gigantesca Agora vai perdendo essa vantagem Torre abatida lá por cima E o I Garante uma abatida Essa torre Cajado de força Sentinela sendo finalizada Caca PKB Na mão da Luna Os itens na equipe Da ANP Vão aparecendo E a Newbeak Vai tomando Mais uma virada No dia de hoje Ela que tomou Um belo Comeback Da Vitos Pro Com 60 minutos E agora a ANP Falou Nem preciso De 60 minutos Não Da cá 30 minutos E vanguarda Agora na mão Do Alchemist Para essa lâmina Abissal Vave Sentir sangue Caipir Batrider Lá por cima O teleporte do SCCC Tem muito dano em área A Luna vai crescendo O seu dano em área E o Eternal Envy Com essa Mione Acaba também Dando um bom dano em área DRAW Ranger Que precisa se posicionar Um pouco melhor 3.800 Se eu fosse a DRAW Eu já pensaria Ali num Centro de Agonis Quem sabe até uma Borboleta Sei não A defesa A defesa de terreno elevado Tem que ser bem executada Pela equipe Da New B Porque parece Que a ANP Está com uma briga Um pouco mais forte Não sei se depende Bastante da iniciação Da equipe da ANP O Eternal Envy Tem um controle Forte De alvo único Porque ele pode Ligar a mistura instável Esperar o tempo De se translocar Mistura instável Bate, bate, bate Pleu, pleu, pleu Lâmina abissal Então tem um bom controle O Eternal Envy Passo Pegaram o Eternal Envy Tem que explodir Tem que ver a explosão Já acabou Que a dança do verão Não ligou a BKB ainda Eternal Envy Agora com a BKB ligada Tentando sair E corre Eternal Envy Corre para as montanhas Machado ilusório Eternal Envy E ainda está vivo E agora com sede de sangue Querendo brigar Sem a fure química Slada Na perseguição Esmagamento Opa Encontraram o Ogão Encontraram o Ogão E centro de Haganins Na mão da Dwar Ranger Não abateram o Eternal Envy No tempo Em que eles tinham Encontraram o Ogão E mais Vantagem de Ouro Praticamente zerada Vantagem de XP De 5 mil Pouco mais de 5 mil Para a equipe Da New B Subição EY SCCC Subição de chamas Maldição Arcana Caca Machada no Zório O laço Em cima do EY Pegaram o bichão Mais vácuo Paredes Lenta jogada Com o esmagamento Meu Deus do céu Vem o Eclipse EY Tá tentando imitar Capa cintilante E o teleporte EY Tá mandando Falou Abraço Lama Netere Etena Wave Querendo brigar MSS Indo embora Troca de 2 Por nada E o que faz ANP EY Sambou Na cara Da New B E ainda Mandou Falou Abraço U9 Lá por cima E tem a Unve Móflin aqui por baixo SCCC U9 Deixou até Completar aqui Meu copo d'água Porque Partida tá boa Partida tá boa E tá agitada Como eu tô narrando sozinho Vocês já viram Eu falo Abraço Já Me deu aquela falhada E a gente já vai voltando SCCC Fave Indo pra uma Lâmina de prata O Silence E garotinho de pedra Agora iniciado Pela equipe Da New B Na calada Da noite O chão Vai sendo feito E aí eles vão voltar Pra equipe Da New B Já se teleporta O SCCC Não Fumaça Deganação É a chamada Eles viram Nossa Que fake 9K Que fake 9K Ele deu o teleporte No final Da wave E fingiu Que foi lá Pro topo Esse é o famoso Fake 9K Guys O que foi isso? Batrider Eles vão passando Próximo da visão Já viram A eternal wave Eternal wave Se está Transportando Foi embora Acaba não dando certo Esse fake Mas Linda Perfeita A leitura Da equipe Da New B Pra quem não entendeu O que aconteceu Ele deu o teleporte Aqui pelo topo Quando O embate Entre as criaturas Estava acabando E aí pra quem não sabe Quando a criatura inimiga Acaba morrendo Tem um resquício De visão E depois acaba Depois acaba a visão O que aconteceu? Ele deu o teleporte Em cima da criatura Na hora que a wave Estava acabando o confronto E aí A wave Vencedora Foi a wave Da New B E aquele resquício De visão Deu a visão Que o SCCC Estava dando o teleporte Lá pro topo Tinha alguém Na verdade Tinha alguém Dando o teleporte Lá pro topo E aí Foi isso Que a NP Ficou de informação Alguém teleportou Lá pro topo E eles Bateram a fumaça E agora o primeiro Cetro de Agnes Primeiro Cetro de Agnes Pra quem vem É pro Eternal Wind Já tirou o seu primeiro Cetro de Agnes Por ali O Eternal Wind Não É pro AUI Peço perdão O Eternal Wind Foi quem deu Ali O Cetro de Agnes New B Vem avançando A rota do meio AUI A opção SCCC Forma de onda Mistura instável Foi pra cima do certo Foi pra cima do SCCC A briga Forma de onda Ele conseguiu sair Por ali O laço Vai ser explodido Explodido Váguo Pared muito bem utilizado Veio O Eclipse Dando muito dano O SCCC Não caiu Morfando O que sobra pra ele O que resta A forma de onda Ele volta Eternal Wind Ele tá morto Tem a recompra Tentando recuperar O seu HP O SCCC Ele tem o Aes do Imortal Ainda Sobe o Terreno Elevado Por ali Forma de onda Estourada a esfera de Link Um surto Lama na etérea Vácuo Esmagamento Você já tem Silenciado por aqui O dano é alto O Nine Vem tentando Executar Esse dano O Tomoffling Vai pra sua base Recuperar a sua vida Compre um bálsamo de cura Pra recuperar mais rápido E vai voltar na ilusão Volta por ali O SCCC Pronto Pra uma nova briga Machado ilusório Lama na etérea Rose 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 Chegou o delivery De x-plodido Pra você E o Ike é brigar Sem eclipse Recombra automática Do Shadow Limon Disrupção é gasta Rota do meio Agora vai ser avançada Lâmina de prata Não Tá só de lâmina Das sombras Por ali O Silencer ainda Ainda tem um Aes do Imortal O Mothling Últimas palavras Machado ilusório Machado ilusório Muito bem utilizado Pelo AUI Já tem um laço disponível Novamente O Batrider Machado ilusório Por ali Posicionado As ilusões Vem Luna lá por baixo Fumaça Degranação E vão pegar o U9 Cajado de força Por aqui Eles não sabem Eles não decidiram Em quem eles foram Foi sozinho O Eternal Envy Pra cima do U9 U9 Lâmina abissal Ele tá morto Solado Sigue de Soled A briga continua SCCC Maldição arcana O teleporte Vácuo Trouxe de volta SCCC Forma de onda Mistura instável Já foi gasto Por ali Vem agora O Célice global Explodido Deletado O SVG SCCC Lâmina abissal Ele não tem como Ir embora É que o U9 Garante O abate Vem pro avanço De rota Agora a equipe Da ANP Rastro de chamas Pet Rider No laço Silence Vai tentar solar Vem agora O dano Será que eles brigam Tem um Eclipse Olha o Eclipse Vindo Não conecta tão bem Eclipse Beitado Por ali Junto com a mistura Estável Mas foi o laço Pra isso Disrupção O Alcus Não quer saber Eternal Envy Já sobe O terreno elevado Mas olha o dano Do Kaka Pra cima do Eternal Envy Eternal Envy Longe De mais de casa Não foi solado Muito pouco Ele vai virar Fúria química Vácuo Trouxe de volta Eternal Envy Lindo esmagamento Do SVG É hereto Com o peito Não Tudo Não se passava De uma isca Super Creep feito Esmagamento Pra cima do Kaipi Vem por ali Tentando sair Raio Lunar Ele tá morto Kaka Kaka Junto com o Mofle Tem que fazer um milagre Mas é complicado Mas é complicado Mas é complicado Lama é Téria Disrupção do Rose CCC Batendo Rose Tá morto Rose caiu Forma de onda Mistura instável SCCC Eternal Envy Vácuo Trouxe de volta Com esmagamento É um T-Wipe Da LP Moflin agora Tem que fazer um milagre Mas tá complicado Porque o milagre Tá na Liquid Duas Dois Super Creeps Pra equipe Da NP Um Super Creep Pra New B Jogo que continua Vantagem de ouro Zerada Provavelmente vai subir Muito pra equipe Da NP Exato Mais de 7500 Pra eles E a vantagem XP Zerada E provavelmente Também vai subir Pra eles Draw Ranger Lá por baixo U9 Betrider Lâmina das Sombras Agora na mão Do Slarda Me unir Agora com a Draw Ranger Talvez pra uma última Briga Se posicione A equipe Da New B Ogro Sentinela Observadora Tá ensinando a janela observadora Também CCC Laminatéria Rose Qual peda Explodindo Metrider Fumaça Querendo encontrar Sonda Utilizada Parece que Parece que É garotinho De pedra Pra eles Caca Já Faz a chamada 9 Exatamente Berola De catupiry Agora com Bordinho De catupiry Esse garotinho De pedra Aegis Vai pro Mothlin Queijinho A berola Fica com Ogro SCCC Fazendo seu trabalho Draw Ranger Bota titela transporte Na mão da Luna AOI garante Essa bota titela Opa Tem limãozinho No AOI Orb restaurador Pra ele Não havia visto Isso Duplo Eclipse Pro AOI CCC Fazendo seu trabalho Por aqui Mistura instável Eternal wave Chegando por aqui Caca Rastro de chamas Shadow Demon Não tá querendo Ver a cor Da gotinha D'água Shadow Demon Vai ficar Muito tempo Longe De uma piscina Coitado Do Shadow Demon Do Rose Ele é a vista Ali no fluxo Ele tava no fluxo Ele avistou No grau No grau Sabe o que ele quer Lâmina etérea Lâmina etérea CCC Aqui por cima Fazendo seu trabalho 9 Assur de chamas Skypie E olha como Já se posiciona A equipe Da newbie Chegando por trás O Batrider Pecado no olhar Sempre né Sempre aquele Pecadinho no olhar Saíram do covil Batrider Translocou Disrupção E agora Como que inicia Não tem ali Laço Pegaram o Rose Vão tentar explodir Mistura instável Esmagamento Vem agora o Eclipse Junto com o Vácuo Olha esse dano Queijo gasto Finalizaram dois Abateram dois E perderam Enquanto o Mothman lá em cima Vem no Split Push Vem cá bem pra ele Faith Draw Ranger Troca de dois pra um Montagem aí da equipe da NP Abatem por aqui A torre O Batridera O Batridera O Batridera As estruturas Estrutas 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 Obrigado A forma de onda Lamenter Explodida Eu tenho que fazer um alerta Com isso Meu Deus No céu Não teve chance Vai avançando agora a equipe da Newby 48 minutos de jogo Vantagem de 10 mil pra NP E apesar da vantagem de 10 mil Da NP, eles não conseguem avançar Não conseguem né Moisés Moisés não consegue Essa escolha de refresh order Pra Luna Pode ter pesado um pouco disso Talvez uma borboleta pra ela Uma escolha um pouco mais Mais firme né Um satânico Vai subindo agora o terreno elevado O SCCC, Bat Rider do Caipi Eternal Wave tem recompra Eternal Wave tem recompra Retendem a torre Fortificação é gasta Na pão do pegajoso Pegaram o SVG Pegaram o SVG SVG tá morto SVG não tem recompra Dupla Duplo Super Creep SCCC Ainda com a Aegis do Imortal O que tá acontecendo nessa partida Alguém me explica esse Dota Porque eu não tô entendendo Alguém me explica esse Dota porque eu não tô entendendo Vai pra cima Vai pra cima SCCC Por aqui Forma de onda Ele conseguiu o Dibri Vão pra cima Eternal Wave Se ele morrer Se ele morrer Ele vai ter que dar recompra A equipe se gasto Vai tentando sair E Etena Wave Tá morto O vácuo trouxe de volta Perderam a luna do AY Recompra Recompra Mega Creep Pra equipe da New B E agora clã Será que a equipe da NP segura A potência Do Mega Creep Essa é a pergunta que veremos nos próximos capítulos Olha como É uma montanha russa Já foi 8 mil pra equipe da New B Já foi 14 mil pra NP E agora vai caindo E caindo E caindo E crescendo Pra New B XP está ali Sempre foi dele Machado Lusório U9 Equipe da New B Fala Nananina não Não vamos deixar mais um jogo Escorrer Entre nossos dedos Porque foi assim contra a VP Foi um comeback maravilhoso da VP E a equipe da NP chegou bem próximo disso Esse escolha de Refresh Do mesmo jeito que não me agradou É a escolha de Build do Alchemist Que No final das contas acabou calando meia boca por alguns momentos Mas ainda do mesmo jeito não me agrada Eu prefiro a outra escolha de itens Agora vem Push com o Mega Crips Complicado de segurar O Radiant's Middle Town está sob ataca O Radiant's Middle Town está sob ataca Estou instável e eles vão pra cima do Batrider Batrider O vácuo vem Por ali Explodiram o Batrider Vai tentando sair O SPG Sines Global utilizado Dando muito dano O U9 Vem o Eclipse Laço Voltou o Batrider Para a vingança Eternal Envy Está no chão O próximo é a Luna Cajada de Força Cajada de Força Gasta agora pelo U9 AOI tentando sair Mas e aí Defende essa fase Eu quero ver AOI Liga BKB Disrupção recasta Por aqui Tentando se manter vivo Lama na Eterna Está morto o AOI Sem recompra Gente Chamado pela NP 1 a 0 Pra Nubi 1 a 0 Pra Nubi Um jogo muito bom Eu diria Próximo De um dos melhores Jogos Assistidos Nessa Major Excepcional jogo Excepcional partida Cheia de reviravoltas Mas bom Primeira partida Teve o seu final Fica por aí Daqui a pouco A gente volta Com a próxima partida Nessa melhor de 3 Entre a Nubi E a NP Um segundinho só E a gente já está De volta Tentando se manter vivo Tentando se manter vivo Tentando se manter vivo Tentando se manter vivo